25ª Vaquejada, o povo de Paraibano só tem que agradecer esse parque bem estruturado, bem informado. Então, isso, devemos ao nosso governador, Carlos Brandão, o povo de Paraibano está muito satisfeito com essa festa grande e tradicional da história do Paraibano. E eu muito obrigado, Alberto. Para mim é um motivo de muita alegria estar participando dessa vaquejada, que sempre participei e hoje numa situação completamente diferente. Eu, governador, e vendo esse parque completamente recuperado pelo governo do estado, em parceria com a prefeitura, porque a gente sabe que o Paraibano merece um parque vaquejado bonito, arrumado, para as pessoas venderem os seus produtos, para gerar emprego, gerar renda e, acima de tudo, trazer entretenimento, trazer eventos na nossa cultura, que aqui é muito forte. Paraibano tem uma tradição muito forte e nós não poderíamos passar pelo governo e deixar de fazer esse parque aqui bonito. Um exemplo do Maranhão. Hoje, um dos parques mais bonitos do estado do Maranhão. Portanto, estou muito feliz em ver que eu, no momento que eu assumi o governo, eu assumi os compromissos e estamos entregando esse compromisso aqui para o povo de Paraibano e da região. Aqui está todo mundo de parabéns à gestão da Vanessa. O parque está brilhantemente. A festa retornou, né? Hoje o momento está difícil financeiramente para as prefeituras, mas a Vanessa fez esse esforço para dar de presente ao povo de Paraibano, que merece e faz parte do histórico das festas da região. A 35ª Vaquejada de Paraibano, hoje é uma realidade, mas já é da história da região. Isso aqui é uma tradição. Então, graças a Deus que ela conseguiu retornar a essa tradição e, com certeza, vai ser só sucesso. Pelo visto, a reforma maravilhosa, essa arquibancada ali, muito bem feita o serviço. As barracas aqui, muito bonitas, as cores escolhidas. Então, aqui só nós vamos esperar uma grande festa, fechando com chave de ouro amanhã do domingo e hoje a festa hoje com aviões do forró. Não tem como dar errado, né? A rapidez aqui é uma cidade irmã de São João dos Fatos. A Vanessa é vizinha da gente, sempre compartilha quando a gente precisa, participou da nossa excursertão lá. E aqui nós estamos retribuindo o que ela fez conosco. Obrigado.